Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E nesse vídeo, manos, eu vou falar algumas novidades e também notícias aí a respeito do Fortnite Battle Royale, tá? E bom, como todo mundo sabe, hoje lançou a temporada 10 aí no jogo Muitas coisas chegaram, inclusive uma das coisas mais que a galera tá comentando, a não ser o robô É sobre os desafios, porque nessa temporada mudou bastante a parada dos desafios diários e semanais Eu comentei sobre isso no vídeo passado e no outro vídeo também, né? Comentei muito já sobre isso hoje Mas tem uma parada que eu não comentei, muito importante, que é sobre os desafios diários Olhem só o que eles colocaram no Twitter agora há pouco Com a chegada da temporada X, nós trocamos os desafios diários pelas missões por tempo limitado Todo desafio que antes requeria um desafio diário para ser completado pode ser feito agora com as missões por tempo limitado Isso inclui também os desafios do pacote Ruptura Ou seja, nessa temporada, eu não falei sobre isso antes, né? Não terão desafios diários, tá? Eles foram substituídos por desafios por tempo limitado Sinceramente, eu não achei ruim isso aqui Muita gente comentou que não gostou, na minha opinião pelo menos eu não achei ruim Porque desafio diário era aquela história Você tinha que entrar todo dia realmente no jogo para ter um desafio diário ali guardado, tá ligado? Então se você ficar uma semana sem jogar, você perdia muito tempo Aí sem conseguir na categoria no passe de batalha Mas os desafios por tempo limitado tem um problema O primeiro desafio que eles lançaram é para você jogar partidas com um amigo Fazer isso em três partidas Tudo bem, um desafio bem simples Mas tem essa coisa de jogar com amigos, né? Eu não tô falando isso por mim, tô falando por todo mundo, acho Porque eu vejo muitos comentários que a galera reclama há um bom tempo já Que Epic Games coloca muitas missões no jogo Para você jogar com amigos, tá ligado? Jogar modo esquadrão e tudo mais E muita gente joga sozinho, não tem com quem jogar na maioria das vezes Por isso eu acho que com essa troca dos desafios diários por tempo limitado Eles poderão colocar mais desafios para você resolver sozinho Ao invés de sempre resolver com um amigo, né? Eu acho que seria melhor com base principalmente aí na opinião em geral da comunidade do jogo Em relação aos desafios que eles colocaram hoje De qualquer forma, eu quero saber as opiniões de vocês Se você gostou dessa mudança feita hoje aí na temporada 10 do Fortnite E bom, outro assunto que o pessoal tá comentando muito Na verdade esse disparado é o assunto que a galera mais tá comentando Em relação a essa troca de temporada É sobre o robô, né? O robô já tinha sido anunciado num teaser há poucos dias atrás Eu comentei naquela época que ele poderia ser uma espécie de veículo Onde você controlaria ele, né? Dava tiro nos oponentes E tudo bem, a galera comentou, achou de boa Só que claro, a gente sempre comenta achando que pode ser uma parada justa no jogo Mas quando foi lançado hoje Pelo jeito, esse robô tá muito apelão Eu não posso dizer isso porque eu não joguei o jogo direito ainda Agora, né? Que é dia de temporada Eu tô gravando muitos vídeos Eu tô com pouco tempo pra jogar hoje Por isso, eu não posso dizer a minha opinião a respeito disso Mas eu quero saber o que vocês acharam, né? Desse robô Se você jogou com ele, se você gostou Ou se você achou ele extremamente apelão Pelo que eu percebi na comunidade em geral A galera tá achando ele muito apelão Em tudo que é post feito em redes sociais da Epic E a galera tá pedindo que ele seja enderfado, que seja removido E principalmente do modo Arena E sinceramente, eu achei até estranho que eles colocaram o modo Arena Porque realmente não tem essa pegada do modo competitivo, né? O pessoal já tá até apelidando o robô de Lâmina do Infinito 2.0 E não duvido que esse robô seja removido também Muito em breve, né? Por conta aí do hate pesado da comunidade do jogo E se você, assim que nem eu, ainda não jogou Uma partida pra ver direito como que funciona o robô Tá aí um clipe que eu achei muito engraçado Que eu encontrei no Twitter De um cara que tava jogando E ele morreu muito fácil pro robô, tá ligado? E foi muito engraçado Olha só esse clipe You're getting stomped out, dude I can't do anything This is not fucking fun! Como deu pra perceber o cara deu um monte de tiro Se protegeu a construção E mesmo assim Ele foi aniquilado pelo robô ali Com seus mísseis super apelões, né? Então como eu disse Deixe sua opinião a respeito desse robô Se você acha que ele tem que ser removido Ou não Se você acha que ele merece apenas ser nerfado E agora trocando de assunto Eu quero falar sobre o mapa do jogo Hoje mais cedo eu publiquei um vídeo aqui no canal Mostrando todas as mudanças do mapa Aqui dessa temporada 10 E eu percebi que muita gente comentou Que não gostou tanto assim do mapa Quer dizer, não é que não gostou Mas eu esperava mais, tá ligado? Muita gente esperava mais mudanças Como locais antigos voltando Novos locais do mapa Mas acabou que somente o esperado aconteceu Voltou o depósito temperado A cratera sumiu Voltou aquelas antigas fábricas E ali perto do monstro gigante do esqueleto dele Agora também tem uma vegetação um pouco diferenciada De resto Não teve nada assim muito grandioso de mudança no mapa Mas manos Olhem só Isso ainda pode acontecer durante essa temporada 10, tá? Eu também, pra ser bem sincero com vocês Eu esperava que no lançamento já dessa temporada Eles iam colocar no mapa outros locais antigos Eu realmente tava esperando mais coisas também Mas olhem só Já foi encontrado no mapa muitas coisas Que indicam que o mapa vai mudar muito mesmo Ao longo dessa temporada Tipo assim Lá perto do Paraíso das Palmeiras Tem uma casa Que está, digamos que Sendo dominada por uma árvore Muito parecida com aquelas árvores antigas Do Lamaçal Nebuloso Lá no Bioma da Selva Tem uma pequena tela de cinema, né? Fazendo referência a bobinas traiçoeiras Lá perto do Lago Congelado Agora tem aquela cabeça de pedra Da quinta temporada Enfim, outros detalhes muito interessantes Que indicam que o mapa pode estar voltando ainda mais no passado E não é só isso não Não tô me baseando somente em teorias Porque já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Texturas de que Torres Tortas ao longo dessa temporada Torres Neo, na verdade Vai se transformar em uma cidade de Velho Oeste Isso mesmo Já foi encontrado texturas dessas construções No tema de Velho Oeste Tipo assim Quando é encontrado nos arquivos É muito bom ficar de olho Porque geralmente acaba assim Chegando de fato no Fortnite Bad Royale E o Leaker Forte Torre Além de ter encontrado As texturas das construções da cidade Ele também encontrou Como que a cidade vai ficar No mini mapa do jogo Olhem só Vai ficar com essa aparência aí Um negócio muito interessante E além disso tudo Ele também encontrou um áudio Que pelo jeito vai ser o som Que você vai escutar Quando digamos que estiver Nessa cidade do Velho Oeste Conferem só esse som aí Como deu pra perceber Realmente o áudio bate Com esse tema de Velho Oeste E tudo mais Mas como eu disse antes Nada é confirmado Isso foi apenas encontrado Dentro dos arquivos Mas é sempre muito bom Prestar atenção nessas paradas Vazadas pelos leakers E é claro Se tiver outra novidade sobre isso Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Já que é um assunto muito importante Então já deixo nos comentários A sua opinião Sobre esse vazamento Se você acha Que será bacana Lá no centro do mapa Onde tem Torres Neu Ter uma cidade né Tipo Torres Tortas Só que no estilo Velho Oeste Eu quero saber aí As opiniões de vocês E outra parada interessante no mapa Que eu tenho certeza Que muita gente não percebeu É que todo mundo sabe Que a esfera de energia do Koffer Explodiu no início Dessa temporada 10 né Isso apareceu na verdade Ainda no trailer da temporada Mas a esfera continua no mapa Aí tudo beleza Mas muita gente não notou Que a esfera de energia Se transformou numa espécie De fenda infinita Isso mesmo Quando você começa Digamos que flutuar Lá no centro do Koffer Você pode entrar na esfera Que você cai do céu Como se fosse uma fenda Conferem só esse vídeo aí Então agora você pode usar isso Como uma estratégia né Claro que não é nada Assim super nossa Descobrir o mundo Mas é uma fenda ali Infinita Porque as fendas normais Quando você usa né Uma fenda Ela some depois Ou seja Agora né Ali no centro do Koffer Tem uma fenda infinita Pra você usar Quando você quiser Um detalhe bem importante Que eu queria compartilhar Com vocês também E por fim Curiosidade do último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre as a delta de vitória Dessa temporada 10 É Eles não mudaram de ideia ainda Continua sendo Um guarda-chuva de vitória Manos Isso tá no jogo Desde a terceira Segunda temporada Não sei faz muito tempo E ele simplesmente não muda Continua sendo o guarda-chuva de vitória Mas o dessa temporada É bem bacana E o nome do guarda-chuva É X né Nada mais justo Do que o próprio nome Aí da temporada do jogo Então se você gostou do guarda-chuva Você venceu uma partida Do modo padrão tá Não quanto o modo equipe tumulto Você já recebe de graça Essas a delta aí na sua conta E manos Um detalhe importante É que até hoje no jogo Só tivemos o guarda-chuva de vitória Por temporada E o guarda-chuva do evento Do John Wick Então eu ainda tô na espera De eles lançarem Guarda-chuva vendidos na loja Já que realmente Curto bastante Esse tipo de asa delta aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou do robô Que foi colocado hoje no jogo Porque tá gerando Uma grande polêmica Ainda hoje Na comunidade do jogo Muita gente xingando Falando que é uma parada Super apelona Mas tem muita gente Defendendo também Enfim Eu quero saber aí As opiniões de vocês E também comente o que você acha Do mapa voltar no tempo Tipo voltar no mapa Alamaçar o nebuloso Voltar ao boss gorduroso Se você acha Que isso será bacana E também o que você acha De uma cidade de Velho Oeste Ser colocada no lugar Ali de Torres Neo E se você chegou até aqui Quer dizer que você gostou do vídeo Então deixa o likezão Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos Para todos eles Ficar recebendo dessas novidades também Tenho certeza que ele vai gostar De saber do guarda-chuva de vitória Caso ele não venceu ainda Nessa temporada Porque é um guarda-chuva Muito bacana De graça Para pegar na conta Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Tchau Fui